Para quem se inscreveu no ProUni, gente, deste ano, já foi divulgada a lista da segunda chamada do programa para o segundo semestre. E é importante ficar atento aos prazos para não perder a vaga. O repórter Sidney Cardoso tem as informações. O resultado da segunda chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni, foi divulgado nesta terça-feira pelo Ministério da Educação, o MEC. A lista está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Para conferir, acesse o site acessounico.mec.gov.br.br. Se o seu nome estiver na lista, basta seguir para a próxima etapa, que é reunir a documentação exigida para a comprovação das informações da segunda chamada. O candidato pré-selecionado deve comprovar a renda familiar bruta para concorrer às bolsas integrais e parciais em instituições de ensino superior privadas em todo o Brasil. Para a bolsa integral, é necessário comprovar a renda familiar bruta de um salário mínimo e meio por pessoa. Já para a bolsa parcial, a renda mensal per capita exigida é de até três salários mínimos. Quem não for convocado ou aprovado na segunda chamada do ProUni ainda terá a chance de concorrer a uma vaga na lista de espera. O prazo para inscrição na lista de espera do ProUni vai do dia 9 ao dia 10 de setembro e o resultado final sairá no dia 13 de setembro. Entre as exigências para participar do ProUni, estão ter feito pelo menos uma das duas últimas edições do Enem, realizadas antes do processo seletivo, e ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média nas cinco provas do exame. Além disso, o estudante não pode ter tirado zero na prova da redação do Enem, nem ter participado do exame na condição de treineiro. O público-alvo do programa é o estudante sem diploma de nível superior.